Música O aprendizado de música na sala de aula também pode ser facilitado com o uso de tecnologia. Aqui na Espotec, uma empresa pernambucana trouxe um software desenvolvido com o apoio da FINEP, a Agência Brasileira de Inovação, que apresenta como pode ser usado um software dentro da sala de aula, não é isso? O Fernando Sardin pode falar melhor. Como funciona esse software? Então, é um software com acesso pela internet, onde o aluno consegue complementar o ensino da música com o livro didático na internet. Ou seja, ele traz para o mundo virtual o aluno na sala de aula, facilitando o trabalho do professor. Ele é um jogo interativo? Interativo, ele tem uma interface de rede social, onde o aluno consegue se comunicar com o professor e com os outros colegas, ele consegue montar o seu avatar, existe sala de jogos, episódios, quer dizer, um conteúdo completo digital. Obrigada. Emissoras públicas na SBPC 2013. Obrigada. 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 Tchau, tchau.